Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vídeo ultra rápido aqui pra falar de viver, né? Que pra variar, é sempre assim, né galera? Vem um grupamento, vem um desdobramento, vem a galera perdidaça na bolsa de valores, né? E olha, é uma crítica, é uma crítica, sinto muito, tá? Não acompanha mercado de ações, minimamente falando, não invista, né? Ou, sei lá, paga um assessor, coloca seu dinheiro num fundo de investimento, sei lá, tá? Por mais que eu seja contra tudo isso, né? Eu acho que você investe e gere o seu dinheiro melhor. Mas tem gente que prefere ficar vendo Netflix do que acompanhar o mercado, por exemplo, e cuidar com mais carinho do seu próprio capital, tá? Então, Peter, né? O que mais teve hoje, né? Eu tava vendo viver a 0,35, né? Subiu 900%? Não subiu 900%, pelo amor de Deus, hein? Não subiu 900%, tá bom? Nós temos a pós-grupamento, grupamento, a galera foi avisado, tá? Novas ações de viver passam a ser negociadas na segunda-feira, foi 10 pra 1. Então, se você não tinha múltiplo de 10, no caso, tá? Ou seja, se as suas ações não acabavam com 0, número total de ações, você terá frações aí sumindo da sua carteira, né? E você receberá isso depois. Nossa, Peter, de novo você explicando isso? De novo, né? Que a galera sempre esquece, né? Então, se você tinha 1.454, você agora tem 145 ações, tá? E essas quatro frações aí, justamente, você receberá em conta daqui a um tempo. Às vezes demora um pouco, tá? E é isso. Novo preço de viver, então, é simples, hein? Suas ações, divide por 10. O seu preço médio, você multiplica por 10. E, ó, vou escrever bem grande na tela, hein? A sua corretora demora para atualizar essas coisas. Vou colocar coisas, né? Eu odeio usar essa palavra. Mas é isso, tá? Então, não confie no home broker, tá? Da sua corretora, tá bom? Que você vai se lascar. Faça o controle na mão dos seus ativos, tá? Então, o viveiro explodiu? Subiu milagrosamente? Não. Apenas grupou, tá? E hoje caiu 5% entre nós aqui, né? Tava lá no 3,61%, aí o 5% lá para o 3,42%. Então, zero sentido de comemoração aqui para viver. Beleza? Vídeo rápido. Quer acompanhar melhor o mercado? Vire membro do canal, o link tá na descrição. O link tá... Tem um botão abaixo, seja membro também. É simples assim. Deixa o like, se inscreva no canal, viver. Vídeo ultra rápido, só para comunicar para vocês. Beleza? Mais sucinto do que isso, só se... Sei lá. É isso, tamo junto.